Fala galera, eu sou o Tom Brito e aqui na Oficina Criativa estamos com um novo projeto. Eu estou fazendo as gôndolas, gôndolas para supermercado, nesse mesmo estilo aqui, nessa estante. Que inclusive vai ser usado no mesmo ambiente, por isso eu optei por fazer nesse mesmo estilo. E a diferença de preço é surpreendente. Enquanto você encontra por aí uma média de R$ 500,00 um metro de gôndola, essa daqui está saindo uns 4 metros e meio, o que foi feito está saindo por R$ 500,00. Então não deixe de curtir, inscreva-se no canal e se você quiser ver o vídeo dessa estante aqui, se você perdeu, eu vou deixar aqui no card e vou te deixar também lá no final do vídeo. Então entra lá e vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, então tudo cortadinho, são oito pedaços de 35 centímetros. Temos 32 pedaços de 25 centímetros, 16 pedaços de 10 centímetros e aqui oito pedaços de 1 metro e 60. Tchau, tchau! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês viram, eu já fiz aqui a primeira peça, esmarilhei ela e ela vai servir agora como gabarito para as próximas peças. Então veja só como facilita fazer o gabarito. Tchau, tchau. Então agora chegou a hora da pintura. Eu vou estar usando primeiramente esse Prime aqui, que é um Prime Automotivo, ele já vem com esse catalisador aqui de cima. Então é só misturar os dois e aplicar na peça antes da pintura, que é para fixar melhor a tinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto pessoal, vou fazer agora aqui a montagem E eu comprei umas pecinhas aqui São umas tampas Para colocar nos pés Para não ficar o contato Metal direto no chão Porque pode ferrujar e manchar o chão Então eu vou estar colocando aqui Todos os pés Então me acompanhe Bom, então a primeira já está fixada Já está aprumada Que eu já coloquei com prumo E ela vai servir de base Para as outras Então vamos lá E aí E aí E aí E aí Isso aí Agora eu vou montar Essas aqui são as menores Essas aqui tem um metro e meio Aqui A altura ficou mais ou menos com um metro e setenta e cinco De profundidade aqui ela tem trinta E a última Ela é maior um pouco A última tem quarenta Agora eu vou montar essas maiores aqui Elas estão com três metros E agora eu já volto com as imagens Eu ainda vou passar o óleo Não fiz ainda o acabamento Eu vou passar o acabamento no local mesmo E eu já volto Com as imagens delas Então olha só a diferença Aqui ó Não foi passado ainda o óleo Ali já foi ó Você já vê a diferença O brilho da madeira Também vai ajudar na conservação Então eu ainda vou passar aqui Nossas partes Mas aqui você já vê O acabamento ficou bem melhor Essa parte aqui ó Tem outro vídeo mostrando Aqui é um expositor de vassouras Porém no vídeo não tá nem concluído Eu resolvi dar uma melhorada Coloquei essa madeirinha aqui em cima E coloquei também essa base aqui embaixo Que pode servir aqui pra colocar Pano de chão por exemplo Em cima Aqui as partes E aqui vassouras e rodos Certo? E vai fazer parte aqui tudo Dessa composição aqui ó A prateleira de lá Tem 3 metros A base tem 40 30 As demais A altura ficou com 1,70 E aqui também Mesma coisa Só que Com apenas 1,5m de largura Bom pessoal Então esse é o resultado Eu gostei muito Então deixa o seu like aí Inscreva-se no canal E acompanha aí Mais de perto E aí Música Música